É por aqui que as coisas acontecem, por aqui que alunos chegam todas as manhãs, às tardes também, para buscar conhecimento e diante dos seus respectivos professores, diretores, na escola estadual Dr. Levindo Coelho, aqui entre os bairros Vila Casal e Esquiavon. Aqui do meu lado estão as digníssimas vice-diretora, a Josiane Lalon, que é vice-diretora da parte da manhã, e a Elayne Maciel, que é vice-diretora da parte da tarde. É por aqui que tudo começa, nesse contato no dia a dia com a comunidade escolar e com os alunos, não é Josiane? Sim, a gente tem muito orgulho de trabalhar aqui, foi uma escola que eu estudei a minha vida toda, sou da comunidade, estudei aqui do primeiro até o oitava série, que na minha época não tinha ensino médio. Estou aqui desde 2005, tenho muito orgulho daqui, da nossa escola, dos nossos alunos, e a gente tenta fazer o melhor para todos, porque a educação é a base de tudo. Acorda bem cedinho para chegar aqui às sete. Seis e quarenta estamos aqui, para recepcionar os nossos alunos, nossos funcionários, e assim vai durante o dia todo. A escola bem movimentada, de manhã a gente tem do sexto ano até o ensino médio, temos uma faixa de quase oitocentos alunos na parte da manhã, e graças a Deus, com os problemas do dia a dia, mas a gente vai passando por cima e está tudo muito bem, graças a Deus. Muitos alunos formados passaram em universidades federais, saíram daqui da nossa escola, e a gente tem muito orgulho disso. Fruto da dedicação de cada um dos profissionais que trabalham aqui, desde a equipe de apoio até o principal diretor, que é o professor Janderson. Elayne, com a mesma dedicação, com o mesmo empenho, com o mesmo carinho, você está na posição dela na parte da tarde. Sim, com certeza. Eu também faço parte da comunidade, estou aqui desde criança também, desde os sete anos de idade, e vim para cá como profissional já em 2006. Olha, ótimo espelho aqui para os jovens adolescentes, para as crianças, pessoas da comunidade que estudaram aqui. Ela está dizendo que está aqui desde os sete anos de idade, chegou à condição de vice-diretora. Isso deve ser um orgulho muito grande. É, eu sinto um orgulho muito grande, eu fico muito feliz de poder cuidar dessas crianças da comunidade. Agora as duas participaram aqui das festividades preparativas da festa dos 80 anos. Foi cansativo? Foi, mas valeu a pena, né? Ficou tudo muito bom, a gente tem que agradecer a presença de todos, toda a comunidade empenhou, todos os funcionários, e está sendo uma grande festa, né? Que ainda não terminou. É, e não terminou ainda, eu ia dizer, não, Elayne? É, foi muito sacrifício, né? Assim, muito trabalho, quero dizer, melhor dizendo, né? Mas muito gratificante, muito bom. Muito obrigado, Josiane Lallon, ela que é vice-diretora da parte da manhã, e Elayne Maciel, vice-diretora da parte da tarde aqui da Escola Doutor Levino. Muito obrigado, parabéns pela data tão significativa. Obrigada pela presença, por tudo. Parabéns, Vila, Elayne. Obrigada. Uma verdadeira maratona, os preparativos para a festa dos 80 anos da Escola Estadual Doutor Levino Coelho, aqui na Vila Casal. Professor Janderson, pode ter sido até cansativo, mas o sorriso no seu rosto, o grau de satisfação, acusa toda a felicidade que você está sentindo nesse momento. Com certeza, olha, estamos na metade das comemorações, certo? Amanhã será um dia muito importante também, que nós estaremos brindando com todos os nossos alunos nesse momento, quando será servido um almoço, né? Para os nossos alunos, por ocasião dos 80 anos da fundação de nossa escola. E depois, amanhã, na sexta-feira, nós teremos ainda uma ação comunitária, onde várias entidades estarão aqui na escola, conosco, oferecendo determinado serviço. É importante comemorar. Tem que fazer uma parada, uma pausa, porque 80 anos não são 8 e muito menos 80 dias. E aqui, figuras ilustres que estiveram para prestigiar também esse momento, justamente na data em que a escola comemora os seus 80 anos. Aqui o prefeito municipal, o doutor Edson, o doutor Saulo Coelho, o vice-presidente da Câmara Municipal, o vereador José Roberto Reis Filgueira, também o Léo Gomes, representando a Faculdade Governadora Zanã Coelho, e nós, que representamos aqui a Rádio Educadora, o Portal Uba News, e também a Academia Ubaense de Letras. Muito obrigado pela receptividade, pelo carinho, e parabéns pelo carinho também com todos esses jovens, adolescentes, e que daqui que saem verdadeiros campeões, né professor? Parabéns por tudo isso. Com certeza. Eu que agradeço de uma forma muito especial a todos os alunos que vieram, a todas as autoridades, a todos os companheiros, enfim, aquelas pessoas que nos prestigiaram, nos prestigiam a cada dia. Muito obrigado e um abraço a todos. E aí E aí E aí E aí